Ronco e apneia é a mesma coisa? Por incrível que pareça, muitas pessoas acham que sim, e não é. O ronco é o barulho, é o ruído que a via respiratória produz quando o ar passa. Então, uma via respiratória estreitada, o ar quando vai passar por ela, faz com que ela vibre. Essa vibração emite o som que é o ronco. Já a apneia do sono, o nome apneia é ausência de respiração. É quando a via respiratória se fecha completamente e você não consegue respirar. Você fica um tempo sem respirar, o teor de oxigênio no sangue cai, o gás carbônico aumenta e você é subitamente despertado para voltar a respirar. Porque entre respirar e dormir, a prioridade é respirar. E inclusive, durante o episódio de apneia, você não emite o ronco porque a via respiratória está fechada. O ar não está passando, o som não está sendo produzido pela vibração e você não vai roncar. Na hora em que você abre subitamente a via respiratória, aí sim, vem um ronco alto. Você gostou dessa informação? Então, me siga aqui, se inscreva aqui, porque você não vai perder as próximas.